Uma exposição sobre a resistência política chilena foi aberta agora há pouco em Brasília. O evento tem apoio das Secretarias de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres e da Comissão de Anistia, por meio do projeto Marcas da Memória do Ministério da Justiça. A repórter Priscila Machado está na Biblioteca Nacional em Brasília e traz as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A exposição retrata a resistência das mulheres que enfrentaram a ditadura militar no Chile, que durou de 1973 até 1990. As autoras das telas são chamadas de arpilheiras. Os trabalhos feitos em bordados e apliques eram usados para driblar a censura e levar a mensagem sobre o que acontecia no Chile para o resto do mundo. Ao meu lado, para explicar, está Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Por que é importante expor este trabalho aqui no Brasil? Esse é um trabalho de defesa da memória, como um processo importante para educar a sociedade hoje em relação à violência que aconteceu no passado, para que ela não se repita mais hoje. Ela demonstra como a luta por liberdade, por democracia, era uma luta de todo o povo latino-americano e de que os meios de resistência eram comuns, como, por exemplo, o papel protagonista que as mulheres cumpriram tanto na luta pela democracia no Brasil quanto no Chile. E, portanto, com isso, esperamos que as gerações de hoje conheçam essa história e trabalhem para consolidar ainda mais a nossa democracia. Além de Brasília, que outras cidades vão receber a exposição? Nós saímos de Brasília, iremos a Porto Alegre, depois de Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e finalizamos essa exposição no Rio de Janeiro. Além de conhecer as obras, as pessoas também podem participar de oficinas? Serão realizadas oficinas focadas nos jovens, nas mulheres que hoje lutam, onde serão desenvolvidas noções sobre a nossa história, noções sobre como a cultura é importante no trabalho de sensibilização em torno da busca pela verdade em relação à nossa história, da busca por memória. E, de algum modo, nós estamos, nos dias de hoje, cumprindo ainda uma agenda pendente da nossa transição de reparação a todos aqueles que foram violados no passado e lutaram pela nossa democracia. Muito obrigada pela entrevista. A exposição, além de Brasília, vai passar por outras cinco capitais. O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber essa exposição, que já passou por Estados Unidos, Ásia e também pela Europa. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.